Olá pessoal, estou mais vindo com vocês e hoje vamos jogar Super Bera Adventure Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem está de volta no canal Super Bera Adventure E nós estamos tentando retomar de onde a gente parou, né filha? Sim Ou seja, nós acabamos de resgatar nosso segundo urso Segundo urso É, segundo urso É, agora, é que na verdade a gente ainda continuamos tentando querer esse jogo, né filha? Mas é muito legal e muito, eu acho bonito A vista assim, a gente vai colocar lá em cima Então Cabeças, cabeças, cabeças Então a gente achou super importante trazer esse game novamente para o canal Agora vamos para o mapa Vamos lá Tem um homem aqui Olha ali ó, esse aqui é o que? Ah tá Tem uma pessoa aqui gente, ele é um bebê Aperta aqui do meio do top Não, o meio, volta Você é meu herói, Barry Sem você eu ainda estaria aí na gelo Tá, vamos entrar aqui Agora vamos para a nossa próxima vez Não, é pra cá gente Aqui ó Aqui ó Aqui ó Você entra ali ó É Mas a gente não vai na neve? Ah é, vamos lá Você lembra do caminho? Ah tá Olá, nós temos que encontrar para resgatar mais urso Gente, vamos tentar resgatar nosso terceiro urso, né filha? Sim Galera, enquanto isso nós vamos pedir para vocês não esquecer de deixar o seu super like E você que não é inscrito no canal Como assim você não é inscrito no canal, gente? Se inscreva agora mesmo, Julie Cristina Games Vale nevado Vale nevado Aê Vale nevado também Foram contaminados, vale a pena eles pegarem informações na redondeira Cuidado com os pinguins, cuidado hein Olha aqui ó Essa caixa aqui também não 60 moedas Precisamos de mim 60 moedas Então zero de moedas Cuidado com os pinguins, tá? É igual as tartarugas Estão contaminados Temos que pegar Gente, eu vendo essa neve Eu tô lembrando que tá aqui em São Paulo Tá muito frio Não dá frio É Tá muito frio, gente E aí vendo esse gelo todo aí Que doça Tá escorregando, hein? Que legal O girente já Uh Vou catar 60 moedas Então vamos catar todas as moedas Cuidado aqui que tem um pinguins Pega essa daqui primeiro Aqui, aqui O paquinho Isso Aí Tem um Ah, dá pra subir aí A parede de pé Tá ficando escorregando Dá, dá? Dá não Dá Ai Vai ser assim O girente vai levar a gente Ah, tá pegando coelho Legal, escalando a parede Olha a chaminela Olha Cuidado com essas renas Essas renas estão contaminadas Não faz Pega ela 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 Sai Corre Vou mostrar de vida Sai Ele sabe na anda Ele sabe Catinar Ele sabe Entra aqui de novo Ou não É isso mesmo Vale nevado Tá certo Tá nevado Ai, que isso Gente Eu nunca mais vou pra ela A Renan pegou a gente Nunca mais Será que a gente perdeu as moedas Que a gente pegou? Deixa eu ver E não é que perdemos? Ah Isso não é justo Isso não é Isso aqui eu pego É isso que eu ia É É A 60 moedas A gente precisa Pra gente entrar ali Ó Pega a pausa As moedas aqui Filha Mamãe Aqui é difícil É escuro Ai Eita Como assim Você larga as moedas Pra trás Aí Vai Sai Por aqui Vai por aqui Vai Aí tem um osso Não é osso Não é osso É Renan Renan Arquim Conte moeda Os terminados Damos porrada neles Pegamos o martelo E o que é Pó Pó O que é A briga Puxa a lábio Gente Tá Puxa Puxa Desculpa Ah Eu couldo Puxa Pega aquela lá Filha, a gente só tem 15 moedas Então, querendo ou não, a gente vai ver que ela ficou Dá pra gente subir ali naquela parede Ali, ó, pega lá, ó Tem um monte de moedas aqui, talvez a gente consiga pegar por aqui mesmo Dá pra subir aqui, ó Parcou, ó Cuidado Vira Vai Cuidado Dá pra pular Por que a gente sai dali? A gente quer pular, volta aqui Não é que eu acho, hein Não, filho, aí não dá pra pular Não, pra pular em cima eu tô saindo ali Tem uma escada O que? Tem Tá em cima, gente Aqui, ó Bem aqui E aí Peraí, eu vou mostrar, gente A gente tá bem ali, ó O que tem a moeda Você não tá pulando, mãe? Vai, é pra pular Ai, desculpa Ai, desculpa Não, esquece esse caminho Vamos por outro A gente tá perdendo tempo de pegar nossas moedas Que a gente precisa pra gente abrir aquela entrada Pra gerar aqui, ó Mais para tudo Aquela rena ali, sabe que tá tudo? Vamos pra aí, vamos pra aí Ai, meu Deus Ai, filha, aí sim Ai O que é isso? Não pode pisar aí? Não pode pisar ali ali Nossa, mentira Sério? Chão Peraí, permaneça nas plataformas para ficar longe desses monstros Ai Ai Eita Ai Ai, sabe? Ai Ai, no chão Aqui, ó Vamos subir aí Chega na pontinha Ai, vamos sair daqui Vira Peraí Eu não posso escutar virando Ai Tão entrada ali, ó Vamos pra nós então Vai 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 Sai Sai, corre Sai, sai Sai A gente vai precisar, você vai ver. Volta aqui, ele tem mais moedas aqui. Ai, lá onde a gente tava, volta! Tá vendo? As moedas aqui estão escassas. Será que a gente sobe mais rápido? Ah, tá pra gente subir ali, ó. Pega o moedinho. Ei, filha, o moedinho tá lá, pega aqui, ó. Dá pra gente ir até ali e voltar. Mamãe, a ceba pode vir também, ó. Não, a gente pega uma matela e sobe aí e vamos subir na árvore. Sobe aqui, ó. E sobe a mão. Vamos subir na árvore, será que dá? Ai, ai, ai! Ai, sobe! Vai, o moedinho tá lá. Pra lá! Aê! Oba! Vamos lá, pegar as batidas. Ó, isso aqui é uma caixa de osso, ó. Né? Cuidado. É pra resolver o que é da cabeça. Aqui, ó. Tem uns 36 moedas e dá falta, gente. Tem uns 37 moedas e não dá pra fazer nada. E que isso que tem de ficar da cabeça, né? Não dá pra fazer nada. Não, não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Pode ser meio ladinha por aqui. Olha lá em cima, você viu? Vamos por cima das árvores Ah, brincadeira Filha, vamos ter que ir lá Aonde? Lá onde o seu Deu também Vai pra frente Vamos ter que ir lá Vamos lá, é só você ficar esperto pra bater nele Mas ele tem duas vidas E nós temos três Pega a moeda, meu irmão E o Berti estava tentando bater nele É, então Devagar, devagar Deixa ele vir, deixa ele vir Não vai atenção, deixa ele bater nele Não pula, bate nele Volta pra trás, pra cá Pra cá, volta, volta Toma Corre, corre, corre Corre, corre Ele está vindo atrás de mim Sai, sai, sai Não grita Não grita gostinho Não grita, não grita Ele sobe aqui Tá não Ele não vem Ele está vindo, mãe O barulho Sobe aqui na parede Sobe aqui Vira pra ver se ele sobe Cadê ele? Você viu? Está ali Ah, tem uma vida aqui, ó Não, esse é o pinto Aqui, meu pinto Não viu a vida aqui, Alain Ele está vindo atrás de mim Nós estamos, vamos ter que derrotar ele Para pegar essa vida e vamos derrotar ele Vamos E vai Força na peruca Ele já foi, bate nele Ele está vindo, sai, sai Ah, não acredito que ele me derrotou Espera aí, não derrotou Vira pra gente olhar o fim Vamos correr Espera aí Lá no fundo, ó Ah, não acredito Até uma vida ali, aqui, ó Porque a gente só está com um Ele vai por aqui, vai por aqui Se a gente encostar mesmo Vamos por aqui, por ali Pula e vamos lá Vamos lá Cuidado, corre, corre, corre Não, mãe, não Pega a tua vida Pega a tua vida Pega a tua vida Calma Calma Como, mãe? Ele vai estar me levando a sua Que tempo É sim Temos que pular aqui Pega essa vida e vai tentar derrotar ele Mamãe, mas ele tem certeza? Ó, ó Como assim Quando você enxergar perto dele Você não fica pulando Tenta Entendeu? Que Mas pega a vida Gente, eu queria Me dá medo Me deixa surda Vai, coração Cadê ele? Vira, não foge dele Vai te perder Cadê ele? Cadê ele? Aê Meu Deus Vamos lá agora Tem mais um lá, tá? Ele tem dois Vamos derrotar ele Você vai ver quem está correndo atrás da gente Cuidado Olha lá, cuidado Não vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Pra ver se ele não vem Passa pra cá Isso Vai Aí não passa Olha, vira pra cá Pra ver se ele está vindo Vamos ter que derrotar ele Vira uma Vira Vira pra poder você ter visão Vira É Olha lá Acho que a gente vai ter que ir aqui Virar Vira Tem um som de peso Vamos por cima da árvore Será que dá? Mandar Vou pular Vão ter que derrotar ele Filho Vamos lá Vamos ter que ir Peraí 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 Vira Roda pra gente ver O que a gente vai fazer Vira o mapa Pra gente ver Ai 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 Vai Peraí O cheio de pini contaminado. Vira aí para a gente ver, dá uma olhada. O que é que tia do lado daquela corda ali? Está vendo que tem uma corda? Olha para cima para a gente ver. Espera aí, precisamos encontrar uma alavanca para tirar esse elevador. Uma alavanca. E agora? O que é a alavanca que você achou? Mas tem aqui dentro, mãe. Por amor de Deus, não tem um... Eu acho que... Olha, a lareira. Lareira. Ah, tem um aqui, um preto aqui, ó. É, tem um aí dentro. Aperta aqui. Você precisa coletar pelo menos... Não é 250 nessa fase, é a mesma jaula. Eita, 125 moedas. Nossa. Vou embora. Ai, de novo. Corre. Ele está perto de mim. Eu não sabia que ele corria. Ele tem outro? Ele tem outro. Então vamos destruir ele. Vamos destruir, mas tem que tomar cuidado, gente. Já tem... Eu vejo, filha. Cadê ele? Calma. Com certeza. Eu não fui, né? Ah, eu acho que eu corro. Você se enganou. Vai. Não, mãe. Mas eu estava escutando barulho. Tá, tá. Vai. Filha, nós temos que ir aqui em cima, ó. Ai, se não, não tem como é que a gente sobe ali em cima. Ai, meu Deus. Vamos fazer pacu pegar aquelas 10 moedas que está certinho para a gente... Para a gente completar nossas 60 moedas. Pegar essa. Sobe aí, ó. Sobe aí. Aí, e agora? Vira. Não, aí não dá. Vira para o outro lado. Para o outro lado. Mas o outro também está bom. Para o outro lado. Para o outro lado. Ah, não dá. Sobe aqui, de novo, na casa. Ai. Temos que subir na árvore. Aqui. Vamos tentar segurar o carro aqui. Pé. Na pontinha. Na pontinha. Abre o outro. Aí. Aí. Sobe. Opa. E o outro lado. Espera. Vai na pontinha. Tem duas moedas. Vai mais um pouquinho. Aí. Vai. Vai. Não. Seu, tem que virar a câmera primeiro. Ah, vai. Deu. 54 moedas. E agora? 54 moedas. Cadê? Gente, que dificuldade de colher moedas aqui. Tem mais moedas em cima das árvores. Sobe nessa árvore aí. Vamos lá. Espera. Vai. Vai, pula. Pula. Gente, que dificuldade de achar moedas. Gente, eu não estou conseguindo andar e pular no mar. É um telhado de novo. É um telhado, gente. É um telhado, gente. É um telhado, peraí. Câmera, pula. Mamãe, tem que pular com as mesmas. Vai, vai, vai. Vai. Não, não. Ai, meu Deus. Aí. Fica correndo, mamãe. Vai, pula, pula, pula. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Toma. Ela não fica para, para cá. Eu acho que ele não pula de um lado para a outra, não. Está muito longe. Não, não, não. Não, não, não. Pula. Não. Gente, como assim? Toca nesse, nesse. Dá uma belherinha. Dá falta, filha. Para vocês, não é, Dati. Vamos lá para demais. Para cá. Vamos ter que entrar aí, filha. Para pegar essa manhã aqui. Entendeu? Então, gente. Espera aí, vai. Espera aí que dá. Papai! Espera, espera. Cuidado! Mamãe! Está brisa! Calma, calma, calma. Ei, sai por aqui. Sai por aqui. Sai por aqui. Ai, meu Deus. Quase. Conseguimos. Pronto. Vamos agora. Conseguimos a chave. Vamos lá. Não, não é chave. Pega a vida. Pega a vida. Pega a vida aqui. Ah, para lá. Pega a vida aqui. Abelha. Abelha, dá a porrada dela. Cadê ela? Aê. Aí, é o urso branco. E aí, dá a chave. Só para que se finge ver. Dá uma olhada para vocês não haviam a chave por aí. Olha, a gente já tem a chave. Então. Gira assim. Ah, é um monte. É, levanta a câmera para a gente dar uma olhada. A gente vai ter que derrotar, né? É. Para pegar a chave. Sério? Uhum. Eita, pula aí para a gente ver. Vai. Ai, não pode. Segundo bola. Aqui está o renomado Ed. Eita. Eita. Vai, pula, pula, pula. Ai. Eita. Pega a vida aqui, ó. Pega a vida. Corre e pega a vida. Ele está pulando. Pega a vida, filha. Pega a vida. Pega a vida. Pega a vida aqui, filha, ó. Tem que pegar. Pega a vida. Mamãe. Se você não... Aí. Perde, meu amor. Tem que pegar a vida para se prevenir. A gente vai ter 30 vidas para mim, né? Por amor de Deus. Ai, já. Ai, filha. Quando é que o negócio vem? Espera, espera, meu amor. Não tem que pular junto. Pega a vida aqui. Pega a vida aqui. Pega a vida aqui. Corre. Mas não precisa pular, né? Não precisa sim. Vai, dá para pular para a gente. Pula, 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 pula. Ai, meu Deus. Só tem um. Vai, coração. Coração. Vai. Vai, minha filhinha. Calma. Pega a vida. Pega a vida. Pega a vida. Pega. Pelo amor de Deus. Peguei. Chegou na hora. Vem para cá. Vê se tem vida aqui. Vê se tem vida aqui. Não, não tem. Ai, tem. Pega, pega, pega. Toma. Ai, dá porrada nele. Dá porrada nele. Aí. Passa, passa. Passa. Ai, me aceitou. Vai, vida. Vai, vida. Vai, vida. Que a vida ficou bom. Ai, dá porrada nele. Não. Que isso, gente. Está muito difícil. Até a gente pegou a vida. mal, 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 mal. Vai. Vai, vai. Cuidado a brilha. Sim, dá porrada nele. Ela está aqui. Elson, está difícil salvar você, meu filho. Aham. Porque vem a gente até ele ir embora. Pula. Nós temos que pular juntas. Eita. A gente tem que ser impanável. Vai, vai. Vai, vai. Eita. Será que é uma nova? Sai. Eita. Eita. Pula. 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 Eita. 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 Arras. Eita. Pega a vida, pega a vida, pega a vida. Pega a vida, pega a vida, pega a vida. Pega a vida, pega a vida. aí conseguimos gente olha deixa bastante like pra gente aí foi muito legal né filha foi muito legal então gente foi esse vídeo para ter gostado do vídeo tchau tchau até o próximo vídeo